Salve, salve família, aqui em que tá falando, é o Rogerinho Bezão, e sejam bem vindos para o canal do Bezão. Então, o que eu queria trazer aqui hoje? Eu vim trazer experimentando chocolates, né? Eu vou tirar esse chocolate daqui, pra dar essa caixa aqui. Ah, caixa de sapato que eu pôr aqui, né? Eu não tenho tudo descartizado, então eu vou fazer aqui mesmo. Aqui, pra vocês verem. Não vai ter corte nem nada, galera. Eu não sei o momento que eu adoro esses negócios de edição, essas coisas. Fala com uma música de fundo e pronto. Vou colocar aqui, certo? Vou fazer isso aqui. Tem chocolate de todos os porcento de cacau, na verdade. Então, o que eu vou fazer? Vou fechar essa ponta. Eu lembrei o maior dos outros, né? Eu comprei ali. Só que sem saber sair nada. Só comprei essa chocolate, né? Porque eu sou gordo. Então, vamos começar? Mas primeiro, galera, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa bastante gostei, né? Vamos bater recorde de likes nesse vídeo. Então, vamos bater 20 curtidas, tá bom? Mas, né? E galera, eu coloquei um outro vídeo aqui de especial de 115 inscritos. Vocês são muito foda. Muito obrigado mesmo. Então, vamos começar. Vamos pegar a caixa aqui. Vamos bater um pouco. Vamos pegar o primeiro aqui. Só que eu não vou dar. Você vai fazer isso aqui. E vai ser... 34% de cacau. Cabete de chocolate ao leite. Cacau show. E aí, cacau show. Dando um patrocínio de graça, hein? gonna beijar um pouco mais. Vamos... Nossa... Olha aqui. Cacau show. Você tá é louco, fio. As gordinhas do meu canal deve estar assim. Nossa, aqui deu até água na boca. Olha aqui. Olha o jeito que ele é, véi. Vamos lá 3, 2, 1 Galera Eu juro pra você Tinha mais gosto de chocolate Do que de cacau, velho Por isso que eu amo chocolate, velho Então, vamos pro segundo Nem sei quantos que tem aqui Então De novo E esse aqui eu vou jogar Vou colocar aqui do lado Pra não pegar o mesmo De novo Nem dá pra ver também Só vocês que não dá pra ver Aí Então, continuando aqui Vamos pro segundo Aí Agora eu só vou fazer isso daqui Abrir a caixa Pegar qualquer um E fechar ela Aí Vamos pegar um de 55% É, quase metade Nossa Lembra daquele chocolate, né Marronzinho Marronzinho Olha a cor dessa aqui Oi, amigas Tudo bom Aí, ó Eu odeio Chocolate De Né Marronzinho Eu não gosto de chocolate Né marronzinho Não gosto Na moral Agora Ah 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 Vou dar moral, velho É isso Eu não gosto de chocolate amargo, velho Nossa Eu tinha Então Vamos pro terceiro chocolate agora Olha lá Tá Pegando ferendo Oitenta e cinco Oitenta e cinco Você já sabe que eu não gosto De chocolate amargo Mas Por vocês Oh, não, velho Chocolate negro, velho Negro Olha isso Ui Negro pra caramba Agora eu não posso xingar, né Por causa que o YouTube é Family friendly Então Interessante Não Não Chegou Não Chegou Ah Ah Olha Olha Ela vai ficar toda preta, velho Sem tirar os dentes, né Então Peraí, galera Voltei aqui, galera Fui buscar um pouquinho de água Né Pra vocês verem que eu não tô mentindo que é água Não sei, velho Não entendo Chocolate amargo Eu não entendo, velho Rui Galera Vocês que são fit Eu não sei porquê Mas vocês têm uma tara De chocolate amargo Então vamos lá Esse daí é o terceiro ou quarto? É, quarto Vamos pro quarto agora Nossa, caiu um bagulho aqui Não vai me dizer que eu vou de novo Ah, não Chocolate amargo Chocolate amargo Eu não vou comer É sério O chocolate amargo que eu comi Tá aqui, galera Olha o jeito que eu vi Parece uma bosta Esse negócio Parece bosta Aí, galera Olha quem que eu ia achar aqui Tava sentindo, né Tenho uma vontade de bater isso aqui na cabeça de vocês Não, tô brincando, galera Vocês são meus fãs Né Meu fã não posso Não posso bater no meus fãs É sério Eu acho que vocês só vêm aqui Só pra rir Essas coisas Porque esse canal aqui Só tem bosta Olha eu Falando Vamos para o quinto Não, tô olhando Tá do mesmo, véi Cinco e cinco, né Cinco e cinco, né Mas o que é mais ou menos Vou tomar uma água aqui Vamos Vamos Para O último Chocolate 34 Ufa Último Nossa, sabe Esse aqui não é livre Olha Não é azul Prefiro mais Então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Já deixe seu like Se inscreva aqui no canal Ative o sininho Para eu nunca esquecer Nenhuma notificação E... O que eu tava falando, né Ah, até esqueci Vou botar tudo de novo Então, livro Galerinha Se vocês gostaram Se inscrevam no canal Ative as notificações Deixem bastante curtidas Por quê Porque o YouTube Tá assim, ó Se esse canal Não está trazendo Nada De bom Ou não está tendo Muitas curtidas Eu simplesmente Vou parar de mandar Notificação pra eles E vocês não querem Isso daí não, né Ou vocês querem Vocês querem Que esse canal Pare Até fiz uma gambiarra Aqui no box Então É nóis Valeu Fui